Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. Tomou posse hoje o novo Ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que o foco é nas pessoas e que vai reforçar a integração com os outros ministérios, estados e municípios na luta contra o coronavírus. Durante a posse do novo Ministro da Saúde, Nelson Teich, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta agradeceu pelo tempo em que ficou à frente da pasta. Ele desejou sucesso ao novo ministro e fez um balanço das ações na saúde. Criamos pela primeira vez nesses 31 anos de SUS a Secretaria Nacional de Atenção Primária e demos os seis passos de reestruturação do sistema. A criação da secretaria, a ampliação do horário noturno para o Saúde na Hora. O próximo passo foi o Médicos pelo Brasil. O carioca Nelson Teich tem 62 anos e é médico-oncologista. No discurso, afirmou que é um desafio ter a oportunidade de ajudar o país durante a pandemia da Covid-19. Ele explicou que a pobreza de informações sobre a doença provoca ansiedade na população e que o combate ao coronavírus precisa de atenção, mas que as outras doenças não podem ser deixadas de lado. O novo ministro disse que agora quer buscar mais informações e integração com outros ministérios na luta contra a doença e que o cuidado com a saúde e economia tem que andar juntos. O foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que o trabalho de Nelson Teich vai ser importante para salvar vidas e reduzir o desemprego. Sinalizou também que reavalia a necessidade de manter fechadas as fronteiras do Paraguai e do Uruguai e ressaltou que é preciso encarar o coronavírus de forma ampla. Por isso, é fundamental cuidar também da economia. Nós não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar a questão, as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva, em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo sérios reversos. Mais de 13 milhões e meio de CPFs foram regularizados num trabalho conjunto da Receita Federal e do Ministério da Cidadania. São documentos de pessoas que estão aptas e podem receber o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. A gente fica por aqui e você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto